Bom dia, bom dia. 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 se preocupa com desastres de estresse, mas quando a nossa igreja é divisada na 26 anos, se você não pode ter uma coisa assim pequena, como uma hora, uma bebida, ou um crescimento, porque você pode se preocupar por outro assunto, é coisa que eu vou dizer, se você não pode ter uma bebida ou não há um mês mais largo, você pode ter uma peça de estresse, porque você pode ter uma coisa que você pode ter preocupado com esse assunto. Então, você pode ter uma maneira que a gente não se torna a nossa dor de uma coragem e não é o que a gente não se torna a nossa vida, mas que a gente não se torna a nossa glória que não se torna a nossa glória. um dia saque. Então, o local pensa que é rico, que é rico, que é rico, que é rico, que é europeu, que é rico, que é torno. Então, nós vamos pensar que é Salomão. Dentro da glória. Então, se ele pensa que tem um casco, tem 20 mil casco. Ou ele pensa que tem sido cobrado, tem 20 mil 60 mil sido cobrado. Então, vamos ver a comparação que é Salomão que estava dentro da glória ainda e não estava vendo de maneira elelinã. Quando eu falo de uma broma que estava vendo paia europeia, cats, kiko, tiko, tono, ou paia com sombre, a necce, com cadena, com rolex, kiko, ele pensa que é Salomão. É Salomão. Quando eu falo eu falo de um salomão onde está a canaça e a canaça e a canaça ainda não está bom mas se de tal maneira Deus está visto a hierba de sabana que a água tem e amanhã está voltando de forno. Quanto mais ele está visto ou ainda de pouco fe que e não busca o que você come, ou o que você bebe, e não se preocupe. Porque o que você comece, o que você comece, o bebê, o que você não tem bebê? Não, mas você tem tanto sangue de borde, mas você tem bebê, não. Mas você tem borde e cabeça, e o rei, e o que você comece? Mas você tem que dar os drinks, mas você tem que dizer também que você comece, ou você vai se preocupar. Quando você não tem bebê, você não tem que comer, como você passa o dia já, não é uma coisa que você comece. Quando você comece, como você passa o dia, o que você comece, o que você bebe, etc., não se preocupe, não se preocupe. Mas Jesus disse, não se preocupe. Então, Jesus disse, não se preocupe. Então, Jesus disse, mas você tem que ser uma coisa aqui, e não se preocupe o mundo, e você busca com inteligência. Mas você tem que ser uma coisa aqui, e não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe. Então, Jesus disse, não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe. Eu, eu tenho que ter em casa aqui, e não se preocupe, e não se preocupe, e não se preocupe, E não se preocupe. E nessa área eu te coloquei saudável, não se preocupe, porque Alsoa em Jesus, Dei aí, eu pensei e na terra ele, ultimamente. Eu despertarei a minha vida, eu te dedo mais fácil. Para sombra, eu tenho um sentimento de Yucarçó, então eu tenho um sentimento de Yucarçó, então eu tenho um sentimento de Yucarçó, então você está sendo bonita que Deus te põe uma gente junto com o cubo, que não tem mais com o cubo. Foi só um sentimento de Yucarçó. Então, se tivéssemos o caso, eu falo que ele é extremamente contra ele, Dívio. Extremamente contra ele. Porque se você pode falar com ele, ele é extremamente contra ele. Assim, ele é um amigo que está. Ele é um amigo que está. Você não sabe o que é? Você não sabe o que é isso? é um bom dia bom dia basta tempo basta tempo sim no? sim a chega hora no? sim 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 a chega hora que você está bem na rádio você nossa beipapia hoje ontem me lhe saiba de coração nossa beipapia de coração para sombra obviar tem pareja preparar o programa então eu acho que não tem que preparar o programa para sombra é bom para preparar o programa mas é bom para ver como alguém está vivo antes de ver o vídeo o vídeo é live o vídeo é me sora que olha eu me lhe saiba que sabe o que eu me saiba o outro sistema ok nossa beipapia sim que eu me lhe disse agora vou não preparar o programa eu não me lhe disse agora eu vou usar o concurso e disse ah gostava de ir aqui sim anteriore batalha e costa live então eu maior tem que saber eu me as um uma me a me cho agora eu Z'ä eu mi mi eu 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 que é o Fresh Prince of Bel-Air que é o Saved by the Bell que é rico que é uma novela que é uma família que é interdida a novela que é uma novela no canal 10, no canal 12 no canal 7, no canal 3 que não quer nas novelas senão não quer não fazer a TV então vamos lá então acordando no pensamento de mesmo prião vamos te ver que é rico em dia vamos te ver com a família de Biber vamos te ver com o pai de Biber vamos te ver com o pai de Biber vamos te ver com a Polar vamos te ver com esse nível vamos te ver vamos te ver vamos te ver e se vir tuor deء de TV me vGet-tombe tuor de bé e não vai fazer o Fresh Prince, etc. e assim que vai começar a formar bom carácter, etc. Então, eu me disse, que eu disse, eu me lembro de um grande mas eu estava fazendo isso fácil. Quando eu disse, eu disse, eu estava em casa, na Alemanha, então eu disse, eu já sabia, eu tenho um 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 Então, a gente vê que viveu na vida, e que viveu na vida de um certo problema, então, a gente vê que não gostou de dizer. Então, eu me casava com a gente, eu me casava com a gente, eu não sei, um gostou. Estava Rémbro antigo. Sim, sim, eu me casava com a gente, mas eu... Você é na Arábia, eu entendo? Sim, eu sou na Arábia, como eu falo. Sim, sim, sim. Eu posso dizer que eu não falei com a gente, mas eu não sei. Então, eu Muhi sei, você não conhece, eu penso em mimão. De outra coisa, eu a gente me ouviu, porque você pode fazer uma rede, Mandando uma coisa, antes de ouvir o rosto, quando você tem mais��amente com a gente, O que vocês acham, é que vocês acham, é que vocês acham, e pessoas falam assim, que já não conseguem passar pra sair daebna. Ou seja, pode entrar no 401, queiram para fazer isso. Mas numa torta a gente, eles falaram assim, né? Tipo de conversa. É para fazer o nome do internet, e aplicar a gente, até agora que vocês acham que vocês acham nesses. Sim, mas é passagem com o curso, não é passagem não, mas é curso, que sei não, Sim, mas sim passagem, sim passagem, sim passagem, também vou pagar extra para o curso, você deve pensar, você tem tal, 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 tal coisa, onde para 100 euros, onde despes, agora, vou pagar o curso, não tem passagem, não tem hotel, não tem nada, a fim, a fim, nós não vamos, mas não vamos, não, não, eu me quero ver com um amigo de mim, que eu vivo no Caribe, para o curso, não tem passagem, mas não tem resultado, então, assim não vou pagar, eu 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 vou pagar, Então, quando eu gostava, eu não estava assinando tanto a chamada do dia do programa que eu conheço esse dia aqui. Então, quando eu gostava, eu queria evitar minha casa para sombra ter um statement aqui. Tenho um statement aqui. Para eu pôr, eu tenho um statement aqui, temporário. De acordo com, nós estamos preparando o programa. Para eu pôr overcome, para eu pôr vencer, para eu pôr vencer, pôr vencer, pôr vencer algo. Me ser, um coisa que está mais forte com ele, ou algo que está estabil de um negócio. Então, eu aqui comigo, men, estabil de um negócio significa, minha casa não está afetando o tipo de tríque de um negócio aqui. A minha casa não está afetando, ou está afetando o tipo de tríque de um negócio aqui. A minha casa não está afetando, não está afetando o tipo de tríque de um negócio aqui. Mas, um, se eu obedecer a minha casa, tem um certo sentido aí. Eu sei que a minha casa não está afetando o tipo de tríque de um negócio aqui. Então, a minha casa, ou a minha casa, tem um negócio aqui. Então, eu sei que a minha casa não está afetando, tem um negócio aqui, sabe, tem um negócio aqui, etc, etc. Então, eu, 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 eu. Ante Jori, nós podemos vencer esse. Ante esse, a minha amiga, de minha casa. Que a minha vida é forte, e a minha vida é forte, e a minha vida é forte, e assim nós conseguimos e vencer as coisas. Mas a minha amiga, eu quero largar a minha casa, mas eu não sei que é minha casa, mas tem muita gente que deve fazer. Você pode falar aqui, Pagai? Sim, sim, sim. Então, você sabe que é uma coisa muito importante? Porque, como casar, você pode passar para fazer coisas muito difíceis, muito difíceis. Temporada é difícil, porque, na verdade, você pode passar para fazer coisas muito difíceis. Então, você sabe que é uma coisa mais importante para você ficar para junto. Para sombrar, um ajuda a outro. Então, você pode passar para a minha vida, e a outra está forte. Mas você pode passar para a minha vida, e a outra está forte. Então, você pode ficar junto para. Então, você pode ajudar a outra, você pode passar para outra, para servir a uma vida. Para que a relação entre os que você está mais ou para a minha vida, não tem mais isso, ou problemas financeiros. Então, esses problemas financeiros, você pode passar para a minha vida, você pode passar para a minha vida. Você pode passar para a minha vida, você pode passar para a minha vida. Então... 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 Talvez ele não tenha ouvido para o capitão, eleva o papel. Mas quando ele tem tormento, então eleva o capitão. Então eleva o capitão. Então eleva o capitão, eleva o tempo, eleva o estresse, eleva o outro, eleva o estresse, eleva o estresse, eleva o sentimento, eleva o relacionamento mais difícil, então ele não costa pior. Então se ele é paz, ele é contento de estar junto na casa, não tem mais, então ele vai ter outra coisa mais difícil para cargar. Então não tem tempo como um mestre de outro, para ficar firme, para ficar forte, junto, eleva o trabalho. Então, então, é fácil para não perder. se eleva o trabalho. E se eleva o homem não tem mais, eleva o trabalho. Então, eu não tenho mais direito. Mas, eu não sei que Deus tem um futuro, ou que coisa pode ser uma coisa, ou que pode ser um passado de uma situação, pode vir mais forte. Então, a relação também pode crescer mais. mas, em vez de correr bem, queda firme, queda parar, e sostener outro. Essa é uma coisa importante dessa situação aqui. Para sombra, se você está bem deba, se você tem um momento duro das minhas finanças, você vai ser um débil, você vai ser um sentido, você vai ser um sentido mais alto. Você vai começar a dúvida no meu mestre. Você vai começar a dúvida de uma casa. Você vai começar a self-esteem, com a confiança do meu mestre, e está aqui. Para sombra, o mundo é fogo, não está medindo quanto cem eu tenho. Não sei se você está aceitando, se você ainda tem uma roupa e cem, tem uma estufa assim. Ou não? Para sombra, o mundo está escutado. Para sombra, eu vou fazer isso. Vamos 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 fazer isso. uma história de sucesso. Que é uma raça para me ajudar a chegar. Então, assim, a gente está. Uma raça com o seu não está escutando. Para sombra, eu vou fazer isso. Algo grande, algo bom, para chegar. Não. Mas se você está em uma situação que você está bem ligada, você deve, você não sabe como vai passar, você não sabe como vai chegar o seguinte dia, você vai ficar em outro. Você vai ficar em outro. Ah, sim. Então, isso é uma coisa que nós vivemos também. Para sombra, nós temos um negócio que nós respeitamos. mas isso não significa que isso é fácil para nós. Nós também temos dois vezes. Estresse em casa. Estresse. então, ou porque, eu tenho uma coisa que eu tenho que ir com o negócio, eu vou dizer, é, eu tenho uma maleta que você vai. Mas, eu tenho uma maleta de estresse. Eu tenho uma boa situação que eu tenho que ir com o negócio. Eu tenho que ir com o negócio. Não tem coisas para o negócio, não é? Não tem coisas para o negócio, não é? Não tem coisas para o negócio. Não tem coisas para o negócio. Não tem coisas para quem. E, eu tenho uma boa corrida comoっちs verdadeiros que, e eu tenho um pouco de coisa que eu gostei de fazer. Então... Eu não tinha pensado, eu não tinha nada, verdade? Eu não tinha nada para preocupar com o pessoal. Então eu... Eu estava de dia para dia com a Bíblia. Então... E aí, enfim... De meu convivimento de predicação, ou seja, me nota por que a mentalidade de Biba dia para dia. O meu convivimento de predicação, ou seja, me nota por que a mentalidade de Biba dia para dia, ou seja, me nota por que eu não me abri. Nós temos segurança, preferível um montante de sangue no banco, para manter a família para amanhã, etc. Então, na verdade, nós temos que fazer isso no capítulo, porque nós temos que fazer isso no capítulo. É difícil quando amanhecer aqueles estourcos em magasina, passam para o que o mundo tem mais gostoso para o que estão. Mas eles estão estourando em seu corpo. Estou estourando em seu corpo. Boa, comandante. A teoria, me diz que a gente realmente não tem que viver por dia, mas confiando em Deus. Boa, aqui? Confiando em Deus. Então, isso é muito claro que ninguém não pode servir de Deus. Então, você pode odiar e ser um, estímar e outro, ou você pode tolerar e desprezar e outro. Então, você não pode servir de Deus e de riqueza. Então, esse é o mundo... Esse é o que você olha. Esse é o que você está manejando. Você está correndo atrás de cem. Você está correndo atrás de segurança de cem. Então, agora você está correndo atrás de cem. E cem está bem ligado. Então, você não está dando paz, nem tranquilidade para o mundo que está correndo. Exatamente. Por que não é? Então, você diz que não goste de cem. Não goste de cem para beber. Não goste de cem para comer. Não goste de cem para bichar. Você pode ser, gente, continuamente, o qual é que você está fazendo, não está trazendo, não está trazendo 2 trabalhos, não está trazendo 3 trabalhos, não está trazendo 4 trabalhos. Sim. Não está trazendo nada para a Páscoa, para o coração, para Jesus, para viver dentro de nós. Não, mas você compra 7 salas, você está trazendo 3 aqui, você está trazendo 3 trabalhos. Você está trazendo 3 trabalhos, 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 Então, de repente, você não tem esse salão para você, mas o pão para cubrir o gasto. Então, o que você vai passar, você vai começar a fazer 3 trabalhos de suas coisas, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas. Então, o que você vai passar, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas, 1 trabalhos de pessoas. A gente não está papiando de San Nicolás, não está papiando de Pascu, com Tabini, etc. Para manter a gente, não tem que ter culpa de Deus. Para sombra da Biba em um nível com bom mirar na nota e na agenda. Mas vamos lá, temos bons amigos, temos bons amigos, temos um clube, temos muito bem. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenha tanto para nós da maneira tal onde botar rinca por culpa de Deus. Tem até pastor, né? Então, agora, para dizer, agora, bolsa, den, e... Lá, 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 não se lice, mas não se bem bem. Na Matias 6, é divisável, de mesas, nossa, risa, é 24, acaba, na 25, divisável, para um motivo, ah, que me diz, vosso, não preocupa, vosso, mesmo, para a vossa vida, que vosso come, ou que vosso bebe, tampouco, para a vossa culpa, que vosso biste, vida, nota, mas com comida, e culpa, mas com panha, de biste. Onde eu disse, na 26, mira e para não dicê-lo, que nota sempre, nem cosecha, nem aguarda-de-me na maracina, e, torno, vosso, tata celestial, está alimentando-nos. Vosso, não tem muito mais valor com nós. Porque, a tata celestial de nós, está em mesmo tata celestial de nós. Então, a tata celestial, está só para preparar-nos. E tem palo, para preparar-nos para o bairro de gente, e tem palo de catuna, que nós não gostamos, que tem bolo, bolo, tudo, que, por que a tata celestial, nós vamos usar tambem, para, e, 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 nesse, tem bolo. Tudo costa. Onde eu disse, porque, despeis, e para, nós, nós, sempre, nernos, a tata celestial, que nós vamos, a facis salários, nós vamos, a facis salários, ah, pero, torno da biba, como é todo dia. Na bintisete e qual de boso do de preocupa para a gente de um codo mais na sua altura? Awo, bintisete e para quem boso preocupa a boso mesmo com o vestimento? Mira, quando a lelina de sabana cresce, na nota 3 mata culpa e na nota gila Na bintisete e dize oma, me tabisa boso, ko asa Salomão dentro da glória no Tabatim, taba tabiste de maneira onde é saque nang Onde na 30 e dize oma, mas se de tal maneira Diyos tabiste e yerba de sabana, ko awe tei e mayang Ta waddo tirado de forno e lo non hasi mucho mas pa boso o hende na di poco fe Ante dize e dize bisna 31, no preocupa boso mes anto bisando kiko nos lo come of kiko nos lo bebe Of kiko nos lo visti, pa somo tú e kos nan aki, tene palabra O asa e cristiana, asa e creyente na, asa pastor, tur, 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 tur E te bisau, pa somo tú e kos nan aki, e pagano nan ta busca Kamele, se bota cristiana, pa somo tem cristiana tam e din debe Din din cristiana din debe favelu Pero pa sombra nan ta biba segun kos, nan ke kos Man boso tata celestial saco boso ting mister di tur e kos nan aki Kamele, non se bringa tra mata kurpa, ya Ante lelina notasie Pero boso tata sa, kubo sa mister di kos nan aki Kamele, fe orpa tata sa, kubo mister di kos nan aki Ante yo etanifika, kwe etan soro tambe pa botinan Pero nus tat bringa pa nus pa alcansa Bringa pa nus pa iyega na dje Kamele, no, tanan nao di Paso man nus dios ta prove pa nus Na 34, 33 Man buska pro me, e reino di dios, isu justisya Waka idem fisyon kisite po ne E tu e kos nan aki, lo wado anya di na boso Na 34 e ultimo Pesei no preko pa boso mes Pa e dia di manhan Paso e dia di manhan lo peko ra pa su mes Cada dia tin suficiente problema di su mes Wow Tano, ente un stori ma lese aqui Lese aqui Pergo pa po comprande Mi tata papi kumika sa Mi tibise bo sa Dios alaga nus Ropi den E e e e sistema Den e mundo Dios alaga nus Asi na tanto den E sistema den e mundo Que mani non sabira Asi na acostumbrar Que e sistema den e mundo Que ora nus tibai buska E reino di cielo Ora nus tibai buska Dio su justisya E tibira asi na fafelo Paso bo nopalaga los Na e mundo Si, pessoal Pensa Si, mi tata comprande Mi tata papi kumika sa O tengo buska Rino di dios Isu justisya Anto tu coslo Adonai di Pero E cuenta Mi tata Mi tata papi kumika Mi tata papi kumika Que mi tata Rase Mi tata comprande Pero Com mi tata Rase Si Anto Unende Wow Unende A APME, então By the way, não sou papi Pero se você sabe que APNOS, APNOS na 670 9626 APNOS na 670 9626, então nós Oração, papo, nós O papo cubo, pero Quando a APME, visame Sim, busca Por mim o reino e sustentação Não é a hora da visa Mas Me deve antes, sim Então, a gente sabe que Não está met em deba Então, deba Mas nós temos negocia Que basta trago Que não é a luna Ou, realmente, toda luna É sistema que é mundo É sistema que é balaçamento É economia que é Toda luna Um saludo para mim, Fim Toda luna É negocia que tem que escolha entre Para balaçamento Ou, para o trador Pero Para o trador Para o trador Para o motivo Que o trador Não é atrás Não é atrás Mas tem que Não está ganhando E sem O cliente Não está pagando No tempo Que o pagamento Que o pagamento Ou tem que ser Não é suficiente Para pagar Para o trador Para o trador Para o trador O trador Não tem que subir Para o trador O trador Corriente Tem que subir Não tem que subir O trador Então Então, o que é isso? É preocupar-me, assim, tanto, como é ter minha culpa, que é um stress, não? É insoportável, tem-me. Então, você pensa malo de bom mês, na primeira instante, você pensa malo de bom mês, você não tem paz, você não pode pensar nada mais para sombra, e você só está aqui dentro de bom mês. Então, é uh, com o colégio, você está, você não pode falar para você, então, você está também, não? Nós está, agora nós estamos dentro da situação para você, nós estamos isolados mesmo, então, pensando que nós estamos dentro da sua vida. Então, mais isolado, mais malo sentindo, mais a mão está bem, mais pensamento também dentro da minha mente, mais coisa. Então, a mão só vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai, 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 um círculo que está trazendo a mão. Mas eu quero compreender que a vida tem mais valor que você tem, sem determinar quem está, sem não ser a coisa mais importante da minha vida. Então, o mês está assim, que eu vou ter paz, até com quantos tormentos tem, mas para eu ter paz no meu coração, no meu momento, eu ter uma tranquilidade, tem um mês, tem um tormento. Então, para chegar nessa etapa da minha luta, então, Deus me está servindo, me está parando com a palavra, eu estou confiando em mim, mas com um estresse, agora custa bem, eu estou rindo, eu estou caindo em outro, mas eu estou caindo em outro, mas eu não estou muito feliz. Então, eu estou servindo, eu estou estimando, então o mês está mais forte com a dor e o tormento que eu tenho. Meu mestre tem a paz em meu coração, meu mestre tem a dizer para mim sobrevivir, para mim para vir me, para mim para a papinha em montanha em montanha em montanha em montanha em montanha, esse é a posição que você tem a dizer, o Senhor. Então como você tem a dizer? Como você tem a posição? Quando você tem a pensada, você tem a mão de mim, para mim, para mim e para mim, para mim e para mim e para mim, para mim, para mim e para mim. Mas eu não tenho medo, não tenho medo, não tenho preocupação. Então, amanhã eu pergunto assim direto, então eu posso acompanhar a pessoa, então eu vou me dizer uma minuto para contestar a pessoa aqui, vidas, palavras e experiências. Mas eu tenho tempo, mas eu vou fazer a oração. Mas eu acho que é fácil, porque Deus conhece a pessoa, busca por mim o meu reino e a minha justiça. Mas eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Isso é fácil, não é fácil. Fácil e fizer. Fácil e fizer. Mas eu tenho tempo, mas eu tenho tempo. Então Deus me sabe, ele é como minha pessoa, que eu tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo que Deus é o dono de turcos. Deus é o dono de turcos. Então eu tenho tempo. Diferentes recursos para ajudar você a sair para o dee. Para o local que eu tenho. Mas eu pensei que eu tenho que buscar o reino de Deus e a justiça. Onde tu sobra Lua do anja di Na bo di mes Ou mi kebobo komprunde Mi kebobo komprunde Ku berdat Vota mira E ene na mira riku Rondo di bo Berdat Mi non ta cans Mi ta mette hende Mi non ta cans Mi ta mira Pero hasse un research Hase un research E ene na En Cotarico Mi kasat Conte di Steve Jobs Pero E persona tam Ki waksu final Onde na final E persona aki Sumaleza E tabisa ku Bopo paga hende Pakore bo auto Bopo paga bobida 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 Koori Hase Bopo paga bobida Koori auto Ia Koori drug Tau mergi Tabisa in mai riku Paga dinsembre Bani Dins tres Dins quarte Dins cing Oes kolkaba Bopo paga bobida 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 E mundo Ta si bu riku E mundo Ta lagabo Yeran a tu kus Pero Estres Que mundo Ta dunabo E seita Algo Ku Bopo paga bobida Bopo paga bobida Bopo paga bobida E malesa Kubanya Do de tu estres Na ei Bopo paga bobida Bopo paga bobida Bopo paga bobida Bopo paga bobida Timbi a famia Nanta kibra Pa motivo Di seng Awi mi hinta Mi kibisa Ku dang Dios Dios Nona dunami Anta ame Nunga Minoa kai Pananda Poko High Maintainance Woman Ya E numuhen Ang kuting High Maintainance Tu seng Mang nam Derecha Unha Pega Extension Pega Wembrow Pega Kiko Dalong Body Fill Dalong Un Pida Patras Un Pida Dilanti Masya Cosmes O to O Nang Kaba Tu I Kona Nata Babay Laga E Meso I Nombu Ku A Paga Tu I Kost Panang E Sete Mundo E Sete Mundo In Kabo Pa Popo Compartir Comparar E Sete Koyin Stress Botinko I Botinko I Botinko I Botinko I But Kai De Depressión Botak Kai De Stress Malamente T So Amén Sete Pe Amén Sete Solamente Deus Pe Se Sete 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 Agora, o que vai ser, o que vai ser bom? O que vai ser bom? Eu tenho que ser bom. Mas agora, Deus vai ser rico. Para você, o que vai ser rico? O que vai ser bom? Quando eu me engano, o que vai ser bom? 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 Para competir com o outro. Porque assim não é o sistema. Assim não é o cosmos. Assim não é o eon. Está encado em outro. Mas sem começar, eu vou estar acabando com a destruição. Eu vou estar acabando com a destruição, mas eu vou estar me chamando com a família para o outro. Então, eu agradeço a Deus que eu vou me casar com a verdadeira coisa difícil que não se passa. Porque eu não me lembro. Eu sempre digo que eu vou me casar sempre, sempre, para que eu vencione buizei parte, eu vou parar. Eu vou acabar com a doença mesmo, eu vou terph Diazusion. Eu vou venir com a dor Youzён. mas nós vamos estar conscientes. Você vai estar aqui. Por favor de trás, mas eu vou lhe dar. Quando eu rather, ... E, 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 han treme que o teu coso siga, vai. Então, depois de um par de tempo, agora não cai, antes de eu, sim, mas eu vou botar aqui atrás. Ah, também só me botar aqui atrás de teu coso. E eu vou botar aqui atrás, então ela avisava que foi trepando, ou não botar, vai. Mas eu não queria escutar. Então, você vai ficar triste? Agora não cai, na nota bem back, sei que o Senhor avisa, mas eu tenho razão. Sim, 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 sim. Vida tem roupa e coisa adeim. Então, me quero agradecer a Deus para um casaco, como vai buscar, tem a carne daia, mas a bula, mas sim, vai lá, vou usar. Mas agora, vou buscar, botar um coso bom também. Deus, ah, 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 eu ainda, eu não sei, que eu me casaco, é bíblico, mas, eu pego, ainda, não é, não é problema. Nós sabemos que agora nós passamos uma situação difícil, e o que eu tenho que colocar sempre para o lado de Deus. Para sombra, nós não estamos com as coisas, não estamos com as coisas, não estamos com as situações, mas eu vou me fazer um pouco mais, creio um pouco mais, então eu vou fortalecer a Deus e a Deus só. Então... Eu acho que minha irmã é, eu acho que minha irmã é para lá para o que eu estou falando. Mas quando eu estava em prisão, então é de prisão, tem alguma outra coisa que eu estou falando para eu entender. Quando estava em prisão, ele foi guardado que Jesus lhe foi liberado de prisão. Por isso, sua família, Jesus passou todo milagre e tudo isso. Quando ele foi tão me dúvida, quando ele apontou que Jesus é o Messias verdade. Quando você viu que Jesus respondeu, Jesus respondeu exatamente. Quando ele disse que o Senhor estava no meu coração, ele não estava no meu coração, ele não estava no meu coração. Mas você me impressionou, ele disse que o Senhor estava ganhando a boa notícia, onde é notícia do reino de gelo. Mas o que isso significa? O que significa que o povo pobre não está sem. Não está sem. Não está sem, está o problema. O problema está no reino de gelo que nós não está buscando. É justiça que nós não está buscando. O que nós falamos é que nós não estamos pensando. Mas nós pensamos que quando eu estou pobre, eu tenho que passar uma droga, eu tenho que passar uma coisa, uma coisa, uma coisa ilegal. Mas de outra maneira, nós não estamos chegando em santo. Então, o nosso foco é sempre sem. Ou seja, você sabe o mundo te projeta. Sem. Sem. Mas, dê-me uma palavra. E você sabe que o mundo é possível de Deus. O mundo é possível de Deus e sem. Você vai olhar um outro e o outro. Então, a primeira coisa que você pensa, o mundo é projetado. Eu sei sem. Que a primeira coisa eu tenho que trabalhar com mais. Eu tenho que trabalhar com mais duro. Eu tenho que trabalhar com mais trabalho. Mas só eu me sei de 100. Eu me sei de 100. Eu não me sei de 100. Eu me sei de Deus. Eu me sei de Deus. Eu me sei de um mudança de minha mentalidade. Um mudança de meu pensamento. Um mudança de Deus. De Sua palavra. De Sua mandamento. o que você precisa, o que você precisa, o que você precisa, e o que você precisa é a coisa mais importante da minha vida. Você precisa colocar a Deus no primeiro lugar, servir a Deus, obedecer a Sua Palavra, fazer o que você precisa, e você precisa ter um bom coração, e abrir um mês para você precisa mais de você, para entender mais de você, para ler a Sua Palavra, para te ajudar o Espírito Santo, e para viver a sua sociedade, tomar uma decisão firme, para servir, não para coisas, não para coisas, mas para quem está, para o Senhor, se Deus está bem, essa é a sua fuente, essa é a sua prova, Ele é o creador de todo o mundo e todas as coisas do mundo. Ele é o creador, então ele também pode criar. De sua imagem, que é preciosa. Mas ele é o dono, ele é o rei, ele é o Senhor. Então, ele não vai fluir. Ele não vai se verar mais. Não tenho que ir na parte final. Mas ele não vai se ver mais. Ele não vai se ver mais. Ele não vai se ver com seus filhos. Ele não vai se ver com seus filhos. Pero se eu ouvi um mensagem, E como se chama o meu interesse Quando eu vou fazer a minha vida Que eu vou liberar para o meu Deus Eu vou fazer a minha vida E Jesus é Juan E o pobre não Está me dando a boa notícia E para fazer a boa notícia Para poder ir de um reino de Deus Eu vou ter que acessar a Cristo Bom mês, você aceita a Cristo como o rei e salvador Para poder ter que viver Você é rei O rei é o dono de sua renda Sua responsabilidade para poder ter que viver Mas se eu quero fazer uma coisa para o bom mês Bom mês tem que ter que viver para o bom mês Por isso, eu me entro Eu quero dar uma boa oportunidade Para assinar, propor, entregar a vida na Cristo Jesus Então, eu me entro, eu não tenho tempo Mas eu quero repetir o rei aqui Para dizer, o Senhor é o Senhor Eu estou bem de lado para o trono, eu me entro de graça Eu me entro uma falha Eu me entro, eu me entro de uma roupa Eu me entro, eu me entro Para botar dono de minha vida Para assinar, eu me entro de uma vida Para assinar, eu me entro de uma vida próspera Para assinar, eu me entro de uma vida próspera Uma vida de paz Uma vida de paz Tata Santo, Senhor, eu me entro Para você Me pide a Deus Me deve só Repete essa história Tata Santo Tata Santo Bem viva do meu coração Bem viva do meu coração De nome de Cristo Jesus Tata, eu me entro, eu me entro de um trono E eu me entro, Senhor, para todos os que vocês estão aqui Tata, eu me entro, Senhor, para eu pôr quebra Que tu remaldiçou na vida Tu remaldiçou na palavra Que a palavra é boa Que a palavra é assim Tata, o Espírito Que você põe Que não tem que cumprir Que não tem que ir Que não tem que ir E eu me entro, eu me entro E eu me entro E vence o mundo aqui Sem Espírito Santo Que amém de nosso Zoom Também Somente já web Nosso Zoom Bota app Nosso 680 9626 Muita mandado Link Off Bopo Pim Se que nós estamos Nostra dentro Área de Zapate Bota app Nosso direcção Anto dia domingo Muita rejez Nosso papiano De Reino E Sua Justiça E se assim Nosso Zoom Me quepa Bota presente Que amém de app Nosso Assina Bota presente Já Pero Bota sua palavra Na palavra Me entro E programa Me quepisavo Ora bohanha Deus Nota nifica Que tuve Problema Nantabai Con Diripiente Por E por Sosode Pero Ora bo Tinha Relacion Com Deus E tacana Cubo Eta mostrava Que Pahase Que No Pahase Eta Com Essa Guia Bo Bida Anto Tiki Tiki Stapa Stap Bo Bira Tietje Bo Tinha Solucion Pahar Un Coz Que Bo Encontra Cone Anto Pero Queda Firme Queda Para Firme Deng Dios E Cubo Senhor Dios Tantano Paz Noss T aims 3 Otra Semaja B bo Io S divers Este